Música Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo Uma noite histórica também porque o universo ganhou uma plataforma mais do que completa Lux.sexy chegou com tudo e mais um pouco E claro que pessoas incríveis estão passando por aqui hoje Como esse espetáculo, esse monumento, essa deusa, essa rainha, essa maravilhosa, essa gostosa, essa deliciosa Essa tudo e mais um pouco também Didi Rafa Loira A fraqueza de todo negão Que honra meu amor, finalmente ter você no canal E seja bem vinda Obrigada, finalmente né, tava te devendo Porque alguém fugiu de mim na mansão Imeros Ela estava lá quando eu fiz a invasão A mansão Imeros Só que, era segredo, era segredo Não vou te contar mais de Deus Que maravilhosa Rafa, você acabou de chegar, né, como que tá sendo pra você fazer parte dessa história aqui Porque hoje você também coloca seu nome na história da Lux.sexy, né Sim, tá sendo um prazer gigante pra mim estar aqui nesse evento maravilhoso Tudo maravilhoso, a estrutura, a galera E vai bombar, só digo isso, vai bombar Gente, essa plataforma vai dar o que falar pra vocês Olha, eu ia fazer a pergunta, mas eu acho que não é necessário Mas vamos fazer só pra confirmar Só pra confirmar, vai Que de Rafa Loura vai fazer parte da Lux.sexy também? Com certeza Com certeza eu estarei fazendo parte dessa plataforma maravilhosa E eu espero vocês também, hein, gente Vai fazer parte de tudo ou quase tudo? Tudo Tudo Rafa, você tem noção que você vai passar uma boa parte da sua vida Na minha casa, né? Sério? Lógico Porque eu sabendo que você tá na plataforma, gata Rapaz Rapaz Quem tem a parte da esposa de aluguel, ou seja Olha, você vai me contratar? Eu serei uma ótima esposa de aluguel? Hã? Hã? Eu não tenho dúvidas Brasil de verdade, dá a mãozinha aqui, gata Ó, 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 não, aqui ó Olha esse contraste aqui Olha esse contraste aqui, Brasil É isso que o Brasil gosta É isso que o Brasil gosta É isso Vocês acham que eu não vou contratar? É lógico que eu vou contratar Mas é óbvio O primeiro contratado, eu já tenho aqui O primeiro que vai contratar É óbvio É óbvio, entendeu? E a galera vai ter que brigar muito pra achar o horário Porque vai ser tudo comigo Aliás, é o seguinte Já pega as malas e vai pra minha casa Pronto Já pega as malas e vai pra casa Quando tiver alguma coisa fora, aí você atende os outros Mas o de resto é comigo O de resto Só você agora, exclusividade Exclusividade O DJ Rafa Lora é mais exclusividade do Jé Legal Acabou Acabou É simples assim Ô Rafa, você também é uma pessoa que tá nessa área de conteúdo adulto também Sabe das dificuldades De algumas falhas A Lux.sex Tá chegando realmente com uma pegada diferente Com uma nova proposta Tem alguma coisa que você já identificou Que é uma falha em outras plataformas E que você já viu que a Lux falou Opa! A Lux arrumou essa cagada que eles fizeram aqui? Então, pelo que eu vi A Lux vai ser uma plataforma completa Nem comparada a outras Igual já tem no mercado Por isso vai ser uma inovação no mercado Então, tipo Eu acho que vai trazer muitas novidades aí pra galera E vai consertar muitos erros Que outras plataformas cometem Carregamento de vídeo Forma de pagamento Enfim Um milhão de coisa, gente Vai tá top Principalmente a forma de pagamento, né? Sim, sim Principalmente a forma de pagamento Ah, eu esqueci de dizer um detalhe Além de fazer parte do bonde da mansão em Merus Essa moçinha também é colada com Tiffany Rocha Sim Olha o bonde Eu falei agora há pouco aqui pra Yumi Que eu tenho fé em Deus Que ele vai me dar uma condição boa esse ano Eu vou alugar uma mansão E vou falar pra Tiffany Traz só as amigas Só as amiguinhas, né? Só as amigas pra dentro da mansão Eu acho que ia dar uma bagunça boa, né, Rafa? Ia E olha que ela tem as amiguinhas, né? Olha o nível As amiguinhas Olha o nível Olha a Yumi Já começa por ela, né? Já começa por ela Já começa por ela Que é uma deusa Que não tem o que falar É outro nível Rafa, cadê uma galera que deve estar curiosa Pra saber Legal, a DJ Rafa é gata, ela é maravilhosa Ela realmente é um espetáculo, como o Jeff falou Mas o que a DJ Rafa faz? Qual é o tipo de conteúdo que a DJ Rafa produz nesse universo mais 18? Galera, eu produzo hoje em dia quase todo tipo de conteúdo Tô partindo até na Brasileirinhas Produzindo conteúdo anal Como a galera gosta, né? Então, tem bastante novidade vindo por aí pra vocês também Fui Miss Brasileirinha agora de fevereiro Espero ganhar a faixa novamente Pra estar fazendo gravações maravilhosas pra vocês Com atores maravilhosos E é isso, galera Ô, Rafa, eu posso fazer um comentário com muito respeito? Ai, que medo Ai, é fácil Olha Bunda é bunda em qualquer lugar Mas eu vou falar uma coisa A sua É diferenciada? Aff, Maria, velho Aff A imaginação vai longe, viu? Eita Tenho até medo dessa imaginação Tenha medo, não Tenha medo Você pode ter medo agora Mas depois você vai gostar Depois você vai gostar Depois eu adoro É maravilhosa Rafa, de verdade É muito bom te reencontrar, meu amor Parabéns por todo o seu trabalho De verdade Fico muito feliz em ver você crescendo cada vez mais Galera da Brasileirinhas Vocês sempre top Ai, eu amo a Brasileirinha E eu te pergunto Você também vai participar do desafio da Belinha e da Bruna também Ou vai ficar de fora daquele desafio? Não, aquele desafio não Não, não, não Não encara aquele desafio? É só pra elas Elas são bravas, gente Elas são maravilhosas Tanto é que a gente fez uma cena ontem que tá babadeira Babadeira Quem? Vocês três? Sim Você, você, Belinha e a Bruna E ainda um ator O Carlota também Já saiu? Já saiu? Ainda não, vai sair, galerinha Me avisa, pelo amor, me avisa Me avisa Eu quero ver vocês três juntas A galera tá se perguntando Que desafio é esse? Não vou contar É segredo Mas se vocês perceberam Que a Rafa pulou fora do desafio É que o bagulho é punk É punk porque a Bruna Quando eu fiz entrevista com ela na Intime Expo Ela me mostrou um vídeo Eu falei Gente Eu vi ao vivo o bebê Eu falei Gente Ao vivo aquele negócio deve ser Olha, eu de verdade Eu Assim, eu namorei Poucas mulheres que realmente gostavam de sexo anal Então eu não consegui Atingir aquele nível Eu queria muito Mas era uma guerra pra conseguir, viu? Olha, era uma luta pra conseguir o precioso Era uma luta Então assim, eu nunca vi de perto É bonito mesmo de perto aquilo ali? É lindo, gente É a cena mais maravilhosa É a Belinha e a Bruna em ação Confira, não perca, gente Gente, é babada a cena DJ Rafa vai fazer uma cena daquela também ou não? Vamos ver futuramente Sai umas aí Mas eu quero ainda ficar mais hard Meu Deus É hoje Elas não tem noção do que faz com a minha mente, gente Tem noção Ou tem noção, né? Acabamos com a sua mentalidade, né? Vocês acabaram Vocês reinventaram Vocês fizeram tudo mais um pouco, gata É outro nível É outro nível Rafa, de verdade, amor É uma honra estar aqui com você Obrigada Parabéns por todo o seu trabalho, pela história E aproveita, passa as redes sociais pra galera poder te seguir Tá, galerinha que quiser me seguir Acompanhar Meu Instagram é Arroba DJ Rafa Loira Lá na bio você encontra o meu reserva Que vai conter os links Pra privacy, OnlyFans e tudo mais, gente Então vem conferir que os conteúdos é babado pra vocês, tá bom? Pra finalizar Eu não te fiz essa pergunta Eu vou fazer agora Isso tudo é culpa da Tiffany, tá? Isso é culpa da Tiffany Quando eu conheci a dona Tiffany? Ela olhou pra mim De primeiro eu achei que ela tava brincando Mas depois eu observei que não Ela olhou pra mim e falou assim Negão, bora? Eita Fizemos, fez uma propostinha ali De uma brincadeira com as amigas Falei, olha, eu encaro E depois do convite da Tiffany pra mim Entrar nesse universo mais 18 Vieram mais 10 Quero saber a opinião da Rafa Sincera Você acha mesmo que o papai aqui Se daria bem nesse universo mais 18? Sim Daria bem Daria Por quê? Por quê? O que que você olha em mim que você fala? Ah, Jé Vai que De verdade Sinceridade de quem está no meio O pau eu não vi Então não dá pra julgar por lá Mas a aparência, o jeito Eu acho que daria muito certo Tem que tentar, né? Eu acho que o espaço do conteúdo adulto é aberto pra todo mundo Só tem que saber trabalhar Que dá certo DJ Rafa, por acaso Assim, como diria Thiago Ventura Simpá Simpá Toparia fazer uma collab comigo? Dá pra pensar Ó, vou falar uma coisa pra vocês Dá pra pensar Esse dá pra pensar do universo mais 18 É algo maravilhoso O não Não tem o não direto Opa, ó Tudo vai depender da conversa Da proposta, do conteúdo Depende, é Depende Depende Já que papai tem chance É outro nível Galera, sigam a DJ Rafa Essa mulher é maravilhosa Mais uma vez, com aqui o meu apelo Parem De xingar De ofender De tentar derrubar os perfis dessas mulheres Porque elas fazem um trabalho incrível Um trabalho lindo É um trabalho artístico Você querendo ou não Você pode não gostar Mas respeita acima de tudo Porque hoje você pode estar criticando ela Mas amanhã sua filha cresce As plataformas estão aí E ela pode querer criar E aí, como é que vai ser? É verdade Então se coloque no lugar do outro Tem um pouco mais de empatia E outra, a gente só dá prazer Pras pessoas Então vamos aproveitar Que a vida tem que ser prazerosa Com toda a certeza É outro nível Então galera, sigam Essa musa Essa beldade Esse monumento aqui Jesus Ah, detalhe Ela falou que vai deixar a bunda dela um pouquinho mais dura Eu falei que não precisa Mas já que ela falou que é só um pouquinho Então já que não vai passar do ponto Então tá tudo certo A picanha vai ficar no ponto Pode ir Vocês vão gostar Eu posso fazer a piada que veio na mente? Ah, eu tenho medo das suas piadas Mas eu posso ou não? Pode, vai Então tá, eu tô louco pra enfiar o espeto nessa picanha Ué, a piada veio Eu ainda pedi permissão antes de falar Permissão Maravilhosa, Rafa, de verdade Galera, sigam essa maravilhosa E o que precisar, meu amor Conta sempre comigo, viu minha vida Obrigada, amor Obrigada, galerinha Um beijão pra vocês Prazer Sigam muito Se inscrevam nesse canal desse maravilhoso Pra vocês conferirem muito mais entrevistas Que vêm por aí Segue Que só tem coisa top, galera E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas Valeu Tchau 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 Tchau